Sai, sai, sai! Ah, tá bom. Tá bom. Tem espada nesse jogo agora? Guarda da chuva. Vou colocar a espada aqui, mano, com guarda da chuva. Tô com um golpe velho. Mano, vai dar ruim, se você vai derrubar, mano. Vai dar muito ruim isso aqui. Cara, não vou botar um champion aqui, você não vou morrer. Tô descendo. Tô aqui comigo, isso boa boa boa. Se encaixa aí, se encaixa aí. 2x 2x Você bate aqui Batei 1 O bateu? É isso Vou voltar ai Mano tem mais 3 Você espontou aqui o Wagner Já vou subir ai Nossa senhora vei Ok Ta louco Peguei 1 Posso ficar muito na vida aqui Ah ta brincando que esse cara me matou velho Alguém? Ah velho Cara vai se foda pra reviver Ele vai querer reviver lá em cima Ele vai querer reviver Não Eu não tenho como pôr pressão 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 Mano não tem material posso subir velho Eu te dou metade da minha matéria Desceu 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 Caiu morreu 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 Nossa tem mais 3 Tem mais 2 ainda 3 Vocês abriram o bagulho? Não Opa na minha na minha na minha Na minha na minha Vai não tem material pra ir ai cara Opa na minha na minha Droga eu caí tudo Ai não tem material acabou tudo Quase peguei eles mano Odei! Nossa, time! Essa foi... Caralho, essa foi muito tight, velho! Ah, belíssima, belíssima! Foda o bocadinho!